Música Primeiro tempo, 1 a 0 pro Tigre Vem o levantamento do Magrão GOOOOOOOL Do Remo na última rodada do Confiança Olha o chute de longe, desviou GOOOOOOOL Camiseta a gente revê Ele vem livre, domina Bate a bola Resvala no Romulo E jogou mesmo Tenta o Renan Gorne Lucas Siqueira GOOOOOOOL Do Remo Lucas Siqueira Na volta a Série B Depois de 13 anos Lucas Siqueira O jeito vai ficar pro Marlon A batida pro gol A pancada largou O Gorne GOOOOOOOL Do Remo De novo ele O capitão Lucas Siqueira O capitão Lucas Siqueira Manda a bola pro gol Tá aí o Dudu Pedalando pra cima da marcação É mais esperto Olha o Lucas Faz o corte Briga de novo o Danilo O chute de novo O chute de novo O chute de novo O Gabriel Peck também, hein? Chegou! Veio por baixo a marcação. E a briga fica intensa nesse corredor. A briga fica intensa nesse corredor. Vai se mandando o Siqueira. Volta aí no Neto Beirão. Nesses minutos finais aí, é o Ituano atacando e o Esporte defendendo. E o Lucas Siqueira bateu com... Acabou furando ali o Patrick. Gerson Magrão. Protege, toca pelo meio. A bola passa ali no Lucas Siqueira. Música... E o Lucas Siqueira. Música... Tchau. 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 Rafael Elias trabalha com o Lucas. Tchau.